O SEBRAE aqui em Divinópolis atende a população oferecendo oficinas, palestras, consultorias, cursos direcionados para segmentos de mercado específicos, marketing, recursos humanos, finanças. E além disso, agora em agosto vai acontecer a edição anual do Empretec aqui em Divinópolis, que é um curso para empreendedores e empresários que querem modificar o negócio através de um curso vivencial que trabalha as características empreendedoras com a metodologia internacional.